É, esquece a gente Era só um jogo Uma brincadeira Fui me envolvendo E a foi crescendo Dentro do meu peito O que era mentira Tornou realidade E eu aqui de novo Parecendo um bobo Um louco apaixonado Ainda bem Que te encontrei Ainda bem Que sosseguei Pra curtir o cinema e o programinha 2 E o resto dessa vida A gente vê depois Quero ficar do seu lado Uma brincadeira Transformar em realidade Quero abrir cadeira Pra curtir o cinema e o programinha 2 E o resto dessa vida A gente vê depois Quero ficar do seu lado Uma brincadeira Transformar em realidade Que era brincadeira Ainda bem Que te encontrei Que te encontrei Ainda bem Que sosseguei Pra curtir o cinema e o programinha 2 E o resto dessa vida A gente vê depois Quero ficar do seu lado Uma brincadeira Transformar em realidade Que era brincadeira Que era brincadeira Pra curtir o cinema e o programinha 2 E o resto dessa vida A gente vê depois Quero ficar do seu lado Uma brincadeira Transformar em realidade Que era brincadeira 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 Obrigado.